Olá, tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui para passarmos mais um dia juntinhos, então fica ligadinho e vem comigo! Tudo bem com você que está aí do outro lado me assistindo? Hoje eu estou aqui para passarmos um dia juntinhos e vamos organizar a casa, vamos fazer aquela faxina, dar uma organizada bem legal que eu estou precisando. Gente, vocês não vão acreditar, fazia uma semana, aliás, mais de uma semana, digamos assim, uns nove dias, que eu não via o sol. Pessoal, hoje ele resolveu dar o ar da graça, passaram-se uns nove dias mais ou menos só chovendo aqui e olha, vocês já sabem, eu fico feliz e maravilhada quando eu vejo o sol. Então vamos faxinar, que hoje ele saiu! E se você está chegando aqui agora e não está entendendo nada, meu nome é Marlinda, eu moro na Itália e o meu canal é um canal, hoje eu mostro a minha vida aqui, eu dou várias dicas, dicas de limpeza, dicas para o seu dia a dia E eu quero te convidar desde já a se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito e também a compartilhar esse vídeo com seus amigos e dar um like, tá? Que vai me ajudar bastante aqui na divulgação do canal. E agora eu vou mostrar para vocês o que eu mais gosto de mostrar, né gente? O sol! Vamos olhar como está o dia e vamos começar a nossa faxina. E olha, olhem aqui, ele está ali lindo, maravilhoso, o sol! Gente, como eu amo o sol, que dia lindo! Vamos começar a arrumar aqui a casa, olha as plantinhas ali todas amarelas, ficando já tudo escurinho para o inverno. Vamos lá gente, vamos começar aqui que tem muita coisa. Pessoal, o sol saiu, mas a estufa está ali acesa a todo vapor, porque está muito frio, viu? Não se iluda pensando que está quente não, o sol ele faz parte só para clarear o dia, né? E agora a gente vai começar aqui a organizar, já deixei ali pronto o aspirador, vamos aspirar. Vou lá em cima, aspirar primeiro lá em cima e depois eu venho aqui para baixo. Bem pessoal, eu aspirei tudo aqui em cima, não mostrei para vocês tudo, para o vídeo não ficar tão longo. E agora eu vou dar uma caprichada aqui, ó, aqui atrás, tá? Aqui nesse box, vou usar o nosso velho e bom amigo anticalcário. Sabe quando os produtinhos ficam todos assim, só com restos e você não consegue acabar? Hoje eu vou usar o Via Cal aqui na ducha, tá? Eu não vou fazer aquela misturinha que a gente faz maravilhosa, porque eu estou com pressa. Hoje é corrido mesmo. E eu vou usar também esse sif aqui, que ele é anticalcário, nas partes brancas, tá? Vou usar esses dois hoje, bem diferente aqui. Esses dois aqui eu quero usar. E no final de tudo, no aparelho sanitário, eu quero usar esse aqui, tá? Que é um gel, um bio gel, que serve como um pato. Também tá só um restinho e eu quero acabar, pra jogar fora as embalagens, né? Ver como é que eu faço. Vamos correr. Bem, pessoal, eu deixo assim, todo ensaboado, ó. Tá ali bem de molho. Passei aqui nas portas. E agora eu vou deixar um pedacinho, enquanto eu vou lavar a outra parte do banheiro. Uma coisa que eu tenho sempre que falar pra vocês é que aqui na Itália, a gente quase nunca joga água no chão. Quase nunca joga água em nada, tá? Então eu sempre dou a dica de limpar o banheiro a seco. E ele fica limpo, gente. Não fica nenhum problema. Depois eu limpo o chão, sim. Limpo o chão só com o pano bem molhado. Coloco desinfetante, tudo que tem necessidade. Mas não tem necessidade de você jogar água, tá? Essa história de jogar água é mais uma coisa da cabeça da gente. Uma coisa cultural. Aqui a gente não joga água, não desperdiça água. E eu só jogo água mesmo aqui na ducha e na pia dentro. E é isso. Essa é uma dica muito boa pra você colocar em prática aí no Brasil. Então vamos pescar um pouquinho da cultura daqui. Não jogue água sem necessidade. Pessoal, o banheiro ficou lindíssimo. Fazia tempo que eu não fazia uma faxina pesada aqui. Ficou lindo. Eu tô descabelada. Olha ali, ó. Ali são os restos que eu tenho que passar. Vou descer passando na escada agora. Mas eu quero pra mostrar pra vocês aqui a ducha. Como ficou limpa. Brilhando. Lavei bem, gente, ó. Perfeito. Depois eu enxugo, tá? Depois que vocês lavarem a ducha de vocês, aconselho vocês a enxugarem. Que fica assim, perfeita. Tudo novinho, brilhando. Agora eu vou só colocar os roupões e tá tudo ok. Gente, ele saiu de novo. Olha aqui que lindo. E assim eu vou me despedindo de vocês com essa linda paisagem. Olha ali que lindas montanhas. Daqui uns dias elas vão estar todas branquinhas. E esse dia lindo de sol. Se você gostou desse vídeo, não esquece do meu like, tá? Um beijo. E até a próxima. Tchau. Eu tenho uma dica hoje pra você que tem móveis antigos em casa. E você não sabe como limpar, você não sabe o que fazer.